Então, meus amigos, a campanha Days of Play está de volta. Bora conferir. Então, meus amigos, hoje, dia 11 de 5 de 2021, a PlayStation soltou uma nota no blog oficial sobre o Days of Play 2021, que, para quem não conhece, é um período festivo de promoções. E dentro deste período de Days of Play, a gente tem algumas campanhas que dão brindes atingindo algumas metas. Que? Inclusive, um desses brindes é uma das perguntas que eu mais recebo aqui do canal. João, onde você conseguiu esse tema dos exclusivos da PlayStation? Esse tema foi dado justamente na celebração do jogador no ano passado. Então, não sei se vai ser o mesmo, provavelmente vai ser outro, mas, pelo menos comparado ao ano passado, teve uns presentes legais, cara. Enfim, então vamos ler a nota lá. Prepare-se para a comemoração da comunidade PlayStation no Days of Play 2021. Joguem juntos no PlayStation Player Celebration, fim de semana de multiplayer gratuito e mais. Então, não vou ler na íntegra e vou fazer um resumo aqui para vocês. Como funciona esse Player Celebration? Você vai cadastrar a sua conta da PSN neste site aqui. Espere o vídeo acabar para você ir lá, meu irmão. Enfim, você vai vir e logar com a sua conta para fazer a inscrição. Aí, como funciona? Terão três fases. Depois de escrito, é só você bater algumas metas em comunidade, é todo mundo junto, para poder garantir esses prêmios. A fase 1 começa dia 18 de maio. Então, daqui uma semana. Próxima, terça-feira. Meta de games. Jogue games de PS4 e PS5. A comunidade deve jogar um certo número de games a cada semana. Todo jogo de PS4, PS5 e cada participante jogar por pelo menos uma hora, entre parênteses, pode espalhar essa hora por quantas sessões de jogo quiser na mesma semana. Contará para a meta de games. Você receberá pontos em dobro para a meta se jogar games com pessoas da sua lista de amigos que também estejam participando do evento. Ou seja, jogou uma hora, conta como um game jogado para a meta coletiva. Meta de troféus. Receba troféus. A comunidade deve receber um certo número de troféus a cada semana. Cada participante pode contribuir com um máximo de 6 troféus PS4 e PS5 para a meta de troféus. Na autoexplicativo, também, a meta de troféus em comunidade não é só uma pessoa, junta todo mundo e cada player pode contribuir com 6 troféus. Meta bônus. Se as primeiras metas forem completadas antes do final de semana de cada fase, haverá um novo conjunto de meta bônus que a comunidade poderá completar. Receba avatares da PSN tema exclusivos. Todos os participantes que se inscreverem antes do início de uma fase também podem receber avatares da PSN exclusivos. Além de temas dinâmicos para PS4 com música e ícones customizados. Quando a comunidade completará as metas de game e troféus daquela fase. Caso a comunidade também complete as metas bônus de cada fase, os jogadores que se inscreveram antes do início daquela fase receberão avatares da PSN adicionais. Como você receberá esses presentes? Tá aqui ó. As recompensas serão entregues diretamente no seu PS4 ou PS5 via notificações. Aproximadamente de 1 a 2 dias após o término de cada fase. Note que os temas para PS4 podem ser baixados apenas no PS4 e não no PS5. Não me diga! Serão 3 metas como eu disse. A primeira, você sabe, dia 18 de maio. E vai até o dia 25 de maio. A comunidade atingiu essa meta. E no caso da primeira é de 2.4 milhões de games jogados e 7.2 milhões de troféus obtidos. Prêmios. Um tema dinâmico para PS4 exclusivo e um avatar da PSN exclusivo. Bateu a meta bônus e é 3 milhões de games jogados, 8.8 milhões de troféus mais 3 avatares exclusivos. Porcaria! Segunda fase, aí começa dia 25 e vai até o dia 1º de junho. Aí tem a meta, 2.9 milhões de games jogados, 8.5 milhões de troféus, prêmios, 5 avatares. Meta bônus, que é 3.6 milhões, mais 3 avatares exclusivos. E a terceira fase, que começa dia 1º de junho e vai até o dia 8 de junho. Também tem as metas lá, 3 milhões. Lembrando, todo mundo junto, todo mundo que se inscreveu junto. Alô! Mais um tema dinâmico para o PS4 exclusivo, um avatar exclusivo e se bater a meta bônus, mais 3 avatares. Prêmio cumulativo. Caso todas as metas, excluindo as metas bônus, forem completadas, os jogadores que se inscreveram e participaram em todas as 3 fases receberão um avatar da PSN e um tema dinâmico para PS4 adicional. Então tem muitos brindes aí, né galera? Tá aí, ó. É só escrever, cara. No ano passado eu escrevi, joguei normalmente, não fiz nada a mais do que eu já jogo e recebi todos os prêmios. Mas aqui tem uma prévia, ó. Esse aqui, ó, dos exclusivos, parece ser bastante parecido com aquele tema que eu falei para vocês, se não for o mesmo. Tá aqui, ó. Agora a promoção Days of Play. Você tá dizendo aqui que ainda este mês teremos a promoção. Geralmente essa promoção vem em junho, cara. Mas eles estão falando que ainda este mês já teremos essa novidade. Geralmente entra em promoção até mídia física. Além da assinatura anual da PlayStation Plus. Em sexta-feira foi anunciado o aumento para R$200, mas só vai começar em julho. Então, ou seja, do preço normal, que ainda é R$150, ainda vai ter desconto, cara. Então houve muita polêmica sobre o aumento de preço. Cara, aumento de preço nunca é legal, como eu disse no vídeo lá. Mas eu, particularmente, nunca paguei o valor oficial, cara. Eu sempre espero promoções. Então aquele valor lá, cara, é só para quem quiser pagar mesmo. Enfim, assim que tivermos o lançamento da promoção, aviso vocês aqui. Também teremos um final de semana gratuito para jogar mesmo Center Plus. Não foi falada a data, mas está dizendo que é este mês de maio também. E aqui tá complementando que você pode fazer a inscrição do dia 11 de maio até o dia 31. Então se você escrever antes de todas as três fases, você participa de todas. Depois de escrito, você pode conferir o objetivo das metas também. Por exemplo, agora não tem nada, pois começa a contar a primeira fase só a partir do dia 18. E aqui você vai acompanhando quantos troféus a comunidade ganhou, quantos jogos a comunidade jogou. Enfim, é uma gincana, os brindes são legais, cara. Não acho. Se na hora que você tentar se inscrever der algum problema, cara, espere um pouquinho, atualize a página que pode ser muito acesso simultâneo. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Assim que saírem mais promoções, eu trago aqui. Tchau. Tchau.